Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu sou a Pathy e hoje vim trazer para vocês esse lançamento aqui, o Egeo Xerri Blast e espero que vocês gostem. Vou contar tudo para vocês que eu achei desse lançamento e se você gostar do vídeo, se inscreve no canal para me poder trazer muito mais conteúdo para vocês e vem comigo. Então pessoal, vamos fazer a apresentação da caixa. Gente, por que o Boticário tirou aquela caixinha de metal? Poxa vida! Essa caixinha aqui é muito simplesinha, poderia repassar os custos para o perfume ficar um pouquinho mais barato. A caixinha é bem simples mesmo, mas o frasquinho é o mesmo dos outros, né? Aqui o Egeo Blast. Tem uma cor meio de goiaba, né? Uma cor goiaba e ele é de 90 ml, né? E vamos falar um pouco dessa fragrância aqui e o que eu achei dela, né? Como que ela se comportou na minha pele? Esse Egeo, ele foi lançado esse ano de 2022, né? E ele é classificado como ambar floral feminino. As notas de topo são a framboesa, cereja, cauda, tem amora, cassis, cupuaçu, peranache, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, abacaxi, bergamota. As notas de coração são tiramissu, que é um doce, né gente? Um doce bem doce mesmo. E tem a tuberosa, violeta, tem rosa, amêndoa, ilanguilang curry. E as notas de fundo é o caramelo, baunilha, almíscar, sândalo e cedro. Então gente, esse perfume aqui, quando logo você borrifa, na minha experiência, né? Como que eu achei desse perfume, né? Como que ele se comportou? Quando na primeira borrifada, né? Eu não gostei muito da saída desse perfume porque ele sai um cheiro de xarope de cereja. Sabe aquele xarope que a gente dá para as crianças, né? Quando está com tosse? Aquele xarope bem sintético, sabe? Com cheiro da cereja, para poder enganar as criançada aí, né? Para poder tomar. Então é esse cheiro que eu sinto nesse perfume. É uma saída bem artificial, né? Mas aí ele logo vai evoluindo e vai se tornando um perfume muito delicioso, né? Só a saída que eu não gostei. Aí logo em seguida já vem as frutas, né? Já vem o caramelo ali envolvendo o perfume e vem também a nota, né? De cereja, né? E a framboesa junto. Então são as notas das frutas vermelhas, né? Então ele fica um perfume super doce. Ele fica um perfume super doce, frutado e cremoso. Ele fica cremoso por causa da nota de sândalo, né? Essa madeira de sândalo deixa os perfumes mais cremosos, né? Então por isso que ele fica um perfume cremoso. E quando eu borrifei na minha filha, que a minha filha amou essa fragrância, né? Porque eu acho que é mais para chamar atenção aí do pessoal mais jovem, né? Não que a gente não possa usar esse perfume, claro que pode, mas só que eu acho que a Boticário quis apostar aí no pessoal mais jovem, né? Que a minha filha amou esse perfume porque ele é super doce, ele é frutado e ele tem aquela cremosidade, né? Então por isso que ele se torna um perfume muito gostoso. Mas a saída dele eu achei bem artificial, tá? Então é a única coisa. Eu não gostei dele totalmente por causa da saída, mas depois ele fica um perfume delicioso, maravilhoso. Fica muito gostoso mesmo. E quando eu borrifei no braço, né? Pra mim fazendo, pesquisando, pra ver como que ele se comportava na minha pele, eu senti esse cheiro mesmo do xarope de cereja. E aí na minha filha, quando eu borrifei nela e ela passava perto de mim, ficava aquele cheiro super cremoso, super frutado, super doce. Muito gostoso mesmo. E esse perfume aqui, ele vai na linha ali do Pink Sugar, né? Ele vai na linha de perfumes docinhos, né? Perfumes de trincar o dente, né? Que o pessoal fala aí. Perfumes super doces, né? Então se você gosta de perfumes doces, mas é bom experimentar por causa dessa saída aí que é um pouco sintética, né? Não sei se isso vai agradar as pessoas, mas depois ele fica um perfume muito gostoso, viu? Então é isso que eu sinto e eu acho também que ele vai um pouco na mesma vibe. Não que são bem parecidos, gente. Mas eles vão na mesma vibe por causa da nota, da nota de baunilha e por causa da nota de framboesa, né? E cereja. Que é esse daqui, o La Vie Es Belle. Deixa eu encostar aqui o outro perfume. La Vie Es Belle Intensemente, gente. Ai, o meu perfume, ele tá todo cheio de marca de dedo aqui. Mas eu acho que eles vão na mesma linha ali e vai na mesma referência olfativa, viu? Eles são doces, eles têm as frutas vermelhas, então eles vão ali na mesma linha, não que são totalmente parecidos, gente. Mas eles ficam parecidos assim depois da evolução. Fica um perfume doce, frutado e muito delicioso. A única coisa que eu acho que a Boticário pecou nesse perfume aqui é a saída dele, que é muito sintética. Mas mesmo assim, valeu a pena esse lançamento e eu gostei muito dele. Tirando a saída dele, ele é um perfume maravilhoso, viu? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você gostou, compartilha, se inscreve no canal pra mim poder trazer muito mais conteúdo dessa forma aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau!